Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema O Caminho de Volta ao Céu. Com este assunto, vamos ter um tempo de reflexão. Quando se trata de ir ao céu, o que vocês estão preparando? Se o Reino dos Céus não é algo familiar para vocês, pensem sobre ir ao exterior. O que vocês devem preparar primeiro? Vocês devem aprender o idioma do país e preparar os custos para ficar lá. O que mais vocês devem preparar? Passaporte, certo. Vocês também não devem saber as leis básicas do país. O que vocês devem fazer e o que não devem fazer? Após prepararem todas essas coisas, podem ir ao exterior. Quando as pessoas são questionadas, o que você deve preparar primeiro para ir ao exterior? A maioria delas responde o idioma, pensando, estou preparado para falar naquele idioma? As pessoas ficam muito estressadas. Se vocês não podem falar no idioma deles, poderão achar difícil comprar comida. Ainda que vocês entrem em um hotel, se vocês não puderem dizer, você tem um quarto? As pessoas do local não poderão entender porque vocês entraram. Se vocês precisam de um quarto ou se entraram para encontrar alguém que está lá. É por isso que as pessoas dizem que elas precisam aprender o idioma primeiro antes de ir ao exterior. Durante os feriados nacionais ou nas férias, muitas pessoas vão ao exterior. Elas dizem que o maior problema que tiveram no exterior foi o idioma. A fim de ir ao eterno reino dos céus, nós também devemos aprender o idioma do reino celestial. No idioma celestial, não há o termo reclamação. Quando nós formos ao reino de Deus, vocês acham que haverá alguém que dirá, Deus, por que você me trouxe ao céu? Todos os que entraram no céu apenas darão graças a Deus, dizendo, muito obrigado por me trazer ao céu, ainda que me falte em muitos aspectos. Será que alguém pensaria, Deus não me ama, por isso me trouxe ao céu? Nós devemos aprender a dar graças a Deus em tudo. Se vocês querem ir aos Estados Unidos, o que vocês têm de aprender primeiro? É o inglês, certo? Pelo menos vocês devem aprender a expressão, com licença, e desculpe-me. Essas não são expressões básicas que devem aprender? Dessa forma, a fim de ir ao céu, nós devemos estar prontos para isso. O que nós temos de preparar primeiro? O idioma. O idioma que falaremos no céu. No céu, não há palavras sobre reclamação como, Por que você me trouxe ao céu? Por que você me faz viver neste lugar? Somente que tipo de expressão existe então? Muito obrigado por me trazer a este mundo maravilhoso, ainda que me falte em muitos aspectos. Muito obrigado por me permitir ser um cidadão celestial. Deus nos mostrou a vida dos israelitas que caminharam quarenta anos no deserto como um modelo. Enquanto Deus estava guiando os israelitas do Egito para a terra de Canaã, aqueles que não podiam falar o idioma de Canaã ficaram pelo caminho. Canaã representa o reino dos céus. No caminho para a terra prometida, quais palavras eles falaram? Eles falaram palavras de reclamação e murmuração e palavras negativas. Oh, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso por essa e aquela razão. Eles não encontraram as condições que tornavam algo possível, e sim as condições que o tornavam impossível. Em 2018, nós devemos jogar fora todas essas palavras negativas. Hoje nós iremos estudar as palavras de Deus com o tema O caminho de volta ao céu. Todas as palavras de Deus são a vontade de Deus para que estejamos bem preparados para entrar no reino dos céus. Deste momento em diante, não vamos falar sem fé e com palavras negativas. Vamos jogar fora as repetidas reclamações e murmurações. Nós não podemos estar acostumados a isso desde o início. Contudo, nós devemos estar preparados. Quando estou perdido, como eu posso chegar ao destino onde quero ir? O que eu devo dizer às pessoas para que elas possam reconhecer que estou perdido e me guiem ao meu destino? Quando eu for para os Estados Unidos, se eu causar algum inconveniente e quiser expressar o quanto eu sinto, o que eu devo dizer? Antes de ir ao exterior, vocês praticam como falar em cada situação, certo? Dessa forma, nós precisamos aprender o idioma celestial. Antes de retornarmos ao céu, o idioma celestial é a coisa mais importante. Então, quais palavras são mais usadas no céu? Os habitantes de lá usam mais palavras que dão glória a Deus. Elas também usam muito palavras que dão graças a Deus. E não as palavras, isso é impossível. Tudo é possível para Deus. Tudo se cumpre, com certeza. Assim, o idioma celestial é composto de palavras de fé. Por exemplo, se vocês estão dependendo apenas de um pequeno barco em mar aberto, o que seria mais necessário neste momento? Suponhamos que vocês pegaram um barco pequeno para ir aos Estados Unidos e por todos os lados ao vasto oceano onde vocês não podem saber as direções. O que vocês mais precisam nesta situação? Vocês precisam de uma bússola? Vamos supor que vocês estão vagando em uma densa floresta. Há árvores e vocês não podem reconhecer as quatro direções. O que é mais necessário neste momento? Uma bússola. Qual é o papel? Da Bíblia, a Bíblia é como uma bússola. Quando formos retornar ao reino dos céus, se nós acharmos difícil apontar as direções, nós precisamos olhar para a Bíblia. A Bíblia mostra tudo o que nós devemos fazer nesta situação. Dentre elas, há muitos ensinamentos sobre palavras na Bíblia. Obrigado, eu agradeço. Pode ser feito. Certamente será feito. Deus está contigo. Por favor, anime-se. Deus certamente nos ajudará. Não devemos dizer, Oh, eu estou com medo de não conseguir. Eu sinto que estou solitário. Eu sou tratado como um excluído. Esses pensamentos ou expressões nos guiam a outros caminhos além do caminho ao céu. Pessoal, agora o eterno reino de Deus está se aproximando. Nós devemos continuar aprendendo como falar o idioma celestial. E se vocês falharem depois de tentarem uma vez, ainda que vocês queiram ir aos Estados Unidos vocês podem aprender o inglês imediatamente? Ainda que vocês tenham aprendido um pouco, vocês esquecem. Ainda que vocês encontrem um estrangeiro, vocês não podem falar nenhuma palavra. Dá um branco e vocês esquecem tudo, certo? Se vocês experimentarem uma, duas, três vezes e cada vez mais, então vocês podem falar de maneira fluente com os estrangeiros. Com o idioma celestial, é o mesmo. Nós devemos praticá-lo repetidamente. Precisamos treinar a nós mesmos para sermos santos. Deus nos mostrou a vida dos israelitas que peregrinaram 40 anos no deserto como uma sombra de entrar no céu. Assim, vejamos quais palavras os guiaram a terra de Canaã sobre este assunto. Vamos estudar a palavra de Deus. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. De acordo com a epístola aos Hebreus, capítulo 11, sem o que é impossível agradar a Deus? Fé. Então, a razão de Deus não ter se agradado da maioria deles foi porque não tinham fé em Deus. Como eles não tinham fé, tais coisas aconteceram. Como eles não tinham fé, tais coisas aconteceram. O reino dos céus é um mundo onde podemos entrar com fé. Certo? No céu também há um idioma. Com o nosso próprio idioma, nós nunca podemos ir ao céu. Assim, nós devemos praticar o idioma celestial antes de entrar no céu. Se nós fizermos uma viagem a outro país, nós precisamos aprender o idioma do país para que possamos conseguir algo para comer e acomodação também. Além disso, nós podemos evitar pagar muito por algo. Dessa forma, não deveríamos aprender o idioma para usar no céu? Vejamos o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram o quê? Exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram, num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. As palavras que provam a Deus não fazem parte do idioma celestial. No céu, nenhum anjo usa uma palavra que prova a Deus. Como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que mais eles fizeram? Nem murmureis. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós não devemos esperar pelo reino dos céus vagamente. Os evangelhos dizem que nós devemos estar acordados e preparados. Preparados para quê? Estou preparado para usar o idioma do céu? Com que mente os anjos celestiais servem a Deus? Com que mentalidade os anjos celestiais realizam a vontade de Deus? Nós devemos aprender e preparar todas as coisas hoje. Antes, quando eu fui aos Estados Unidos, eu olhei ao redor da nossa igreja em Los Angeles e descobri que havia uma cidade coreana. Eu fui em um restaurante coreano para almoçar. Já que o proprietário do restaurante era coreano, eu falei com ele um pouco. Enquanto conversava com ele, descobri que ele não podia falar inglês, mesmo depois de viver dez anos nos Estados Unidos. Quando ele chegou aos Estados Unidos, ele pensou, vivendo aqui, eu poderei aprender o idioma naturalmente. Mas, como ele só encontrava coreanos, não podia falar nada de inglês. Ele disse que foi muito difícil entregar até mesmo um recibo nas repartições públicas. Eu fiquei impressionado ao ouvir isso. Eu também pensei que assim que as pessoas vão para os Estados Unidos, elas podem falar inglês, mas não é bem assim. Pessoal, estejam, vocês nos Estados Unidos ou na Coreia, se vocês não se esforçam, nada pode ser feito automaticamente. Nada pode ser resolvido automaticamente, ainda que vocês fiquem lá. Da mesma maneira, devemos continuar aprendendo o idioma celestial enquanto vivemos na Terra. Obrigado, eu agradeço. Obrigado por toda a graça de hoje. Obrigado por me permitir aprender na Terra sobre o Pai e a Mãe. Obrigado por me permitir participar da obra de Deus, mesmo que um pouco, no ambiente e no espaço dado por Deus. nós precisamos desse tipo de idioma. Muitos dos israelitas caíram no deserto. Dentre os motivos, murmurar foi um deles que os fez perder o direito de entrar na Terra de Canaã. Todos os filhos disseram, vamos olhar para trás, para nós mesmos. Há alguém que murmura, mesmo que esteja em circunstâncias boas? As pessoas murmuram em ambientes onde há coisas que podem gerar reclamação, mas outros não murmuram ainda que estejam no mesmo ambiente. Por que não? Porque eles têm diferentes pontos de vista das coisas que estão ocorrendo. Eu já lhes contei essa história antes. havia uma mãe que tinha dois filhos. Um filho era vendedor de guarda-chuvas e o outro filho era um vendedor de sapatos de palha. Essa mãe sempre reclamava contra o céu. Em dias chuvosos, ela reclamava que seu filho vendedor de sapatos de palhas não vendia. Em dias ensolarados, ela reclamava que seu filho vendedor de guarda-chuvas não vendia. Deste ponto de vista, essas eram situações que ela não podia deixar de reclamar. Mas tal pessoa nunca praticou dar graças, mesmo por algo positivo ou esperançoso em sua vida. Em dias ensolarados, ela devia dar graças ao céu por seu filho vender muitos sapatos de palha. Em dias chuvosos, ela podia ter dado graças por seu outro filho vender muitos guarda-chuvas. Mas ela não pensava assim. Ao invés disso, ela sempre encontrava coisas das quais podia reclamar em tudo. Seu senso de encontrar coisas para dar graças estava completamente morto. Pessoal, foi nos dito, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso significa que nós devemos voltar ao céu logo, certo? A fim de voltarmos ao céu logo, nós devemos aprender o idioma celestial primeiro. nós devemos aprender como o povo celestial está vivendo e que tipo de hábitos eles têm em sua vida. Para isso, Deus nos mostrou que todos aqueles que murmuraram foram destruídos. Isso porque murmurar não faz parte do idioma do céu. De acordo com o livro do Apocalipse, o que o apóstolo João sempre deu a Deus, ele sempre deu glória e louvor e louvor a Deus, dizendo, obrigado e a glória seja a você. E se reclamarmos e murmurarmos enquanto clamamos servir ao Pai e a Mães Celestiais e seguir seus ensinamentos, sinto-me rancoroso por você não ter feito isso para mim. Estou triste por ter sido colocado nesta situação. O que são todas as pessoas ao nosso redor? Elas são todos instrumentos para nos refinar. Vamos supor que um membro que era muito próximo de mim comece a me tratar friamente. Deve haver uma razão. Deus administra a terra e todas as coisas no universo perfeitamente. Quando Deus traz a chuva, nós devemos pensar, ó, todas as plantas crescerão bem conforme chove. Agradeço a Deus. Mas e se reclamarmos? Ó Deus, você trouxe a chuva hoje também? Meu filho, não pode vender sapatos de palha. Eu odeio a chuva. Nós não devemos estar acostumados com esse tipo de expressão. Nós somos as pessoas que viverão no céu. Então, nós devemos ter o hábito de usar o idioma do céu. Nós devemos aprendê-lo todos os dias. Não importa quais provas e dificuldades tenhamos, nós devemos sempre olhar para Deus. Do contrário, não podemos evitar pensar em nós mesmos. Então, em dias chuvosos, o vendedor de sapatos de palha falará contra o céu por causa da chuva. Na verdade, se não houver chuva, o que acontecerá? A toda a humanidade e a natureza devido à seca? Todos os seres vivos não sobreviverão na terra. A chuva é essencial. Como ele pensa em sua própria situação, ele murmura e reclama sobre a chuva. Isso porque ele apenas pensa em si mesmo. Pessoal, nosso Deus coloca toda situação ao nosso redor de acordo com sua vontade. Todas as pessoas ao nosso redor, os evangelistas com quem vocês trabalham, os membros que pertencem à mesma igreja, maridos e esposas, deve haver uma razão para eles estarem ao nosso redor. Vamos sempre nos lembrar de que há uma determinada razão e demos graças a Deus por nos dar o ambiente e estejamos contentes. E como nós devemos falar? Nós devemos sempre falar palavras de gratidão e alegria. Ao invés de dizer, ah, isso é impossível, vamos dizer, oh, vamos tentar ao menos uma vez. Vamos nos esforçar, já que Deus nos mandou fazer isso. Ainda que não sejamos suficientemente qualificados como Deus nos pediu para fazer, vamos tentar. Deus certamente cumpre isso. Como Deus guia a obra, o que pode ser impossível para Ele? Nós devemos avançar com essa fé. Esse é o idioma celestial. No idioma do céu, não há palavras negativas, nem palavras de reclamação e murmuração. O pensamento de reclamação não existe. Vamos compreender a vontade de Deus na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Aqueles que querem entrar no reino dos céus devem se preparar para isso, aprendendo primeiro o idioma celestial. Enquanto estamos na terra, vamos retornar ao céu. Vejamos a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em o quê? Vivei em paz uns com os outros. Viver em paz também é requerido para aqueles que entrarão no céu. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E o que mais? Regozijai-vos sempre. Quando nós nos regozijamos o que dizemos, nós expressamos nossa alegria por meio de palavras. mesmo que as pessoas ao nosso redor falem negativamente, não podemos evitar expressar nossa alegria, porque nós realmente nos regozijamos de ir ao céu. Orai sem cessar. Nós podemos orar pensando, ainda que não possamos lidar com isso, se orarmos sinceramente ao nosso Deus e dependermos dele, todas as nossas dificuldades serão resolvidas. Orai sem cessar. E o que devemos fazer em todas as circunstâncias? Em tudo dá graças. Em tudo se refere a todos os casos. Em quaisquer circunstâncias e condições nós devemos dar graças. Vocês diriam, eu sou um vendedor de sapatos de palha, por causa da chuva meus negócios foram arruinados hoje? Ainda que vocês tenham tido um pouco de prejuízo, do ponto de vista dos moradores do mundo, é bom chover. Sem chuva, como as plantas e árvores poderiam crescer? Como as plantações cresceriam sem chuva? Assim, nós devemos dizer, obrigado Deus pela chuva de hoje dada a todas as pessoas. Uma pessoa egoísta pensa apenas em si mesma e reclama sobre a chuva. Eu devo vender sapatos de palha hoje, mas eu não posso por causa da chuva. Eu odeio chuva. Nós não devemos dizer isso. Aprendendo o idioma celestial, Deus nos diz para em tudo dar graças. Seja uma boa circunstância ou uma circunstância inconveniente para nós, devemos dar graças não importa do que seja. Porque esta é o quê? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Afim de ir ao céu, nós devemos aprender esse idioma. Ao invés de falar palavras de reclamação, deem graças em tudo e tentem entender a providência profunda de Deus em tudo, pensando qual é a vontade e a providência de Deus contida nisso? Mesmo quando vamos para os Estados Unidos, nós praticamos pelo menos algumas frases antes de partir. Todos os nossos membros de Sião devem praticar repetidamente até uma pequena coisa, mesmo que sejamos ruins nisso. Agora, vejamos o versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos aflitos pelas dificuldades mundanas da vida na terra, nós temos esquecido o idioma celestial e temos aprendido no lugar o idioma do diabo sendo enganados por ele. Todas as pessoas do mundo aprenderam o idioma de Satanás. Assim, elas estão todas acostumadas a reclamar e murmurar a fim de se tornar cidadãos celestiais. Nós devemos falar o idioma celestial. No livro de Isaías, capítulo 66, diz, pode acaso nascer uma terra num só dia ou nasce uma nação de uma só vez? Também diz, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. O que não aconteceu desde antes da criação do mundo está agora ocorrendo pelo mundo. Há um determinado obstáculo em todo lugar que formos, mas há certamente os filhos da nossa Sião. É por isso que nós devemos pregar. Se alguém pregar com o pensamento é impossível, ele não deve estar pronto para entrar no céu. Tudo é possível em Deus. Tudo se cumpre. Quando nos tornamos egoístas, temos uma visão curta. Mas, se temos uma visão ampla como a de Deus, essa terra aparece apenas como uma gota em um balde. Pessoal, nós viemos aqui todo sábado para dar culto a Deus e escutar a palavra de Deus. Contudo, nós não devemos aprender o conteúdo da Bíblia como um mero conhecimento dizendo, ó, eu sei qual livro da Bíblia tem essa palavra. As palavras de Deus devem se tornar o caminho a seguir. Foi dito que a verdade da nova aliança é o caminho da nova aliança. Vamos abrir nossos olhos um pouco mais. Se vocês não falam inglês, vocês não podem obter a cidadania americana. Recentemente, aconteceu de eu falar com um conhecido que recebeu a cidadania americana. Eu perguntei a ele, como você conseguiu? Então, ele disse, eu fiz um exame de inglês primeiro. Quando eu passei no exame de inglês, eu consegui obter a cidadania. O idioma é tão importante, mesmo na terra. O reino celestial também precisa de um idioma. O idioma de dar graças, o idioma de estar alegre e o idioma de expressar a fé em Deus. Tudo isso é o idioma do céu. Nós fomos enganados por Satanás e viemos à terra e reclamamos e murmuramos. Não devemos ter uma má influência das pessoas ao nosso redor, mesmo por uma pequena inconveniência, mas devemos considerar uns aos outros. Está chovendo hoje. É um pouco desconfortável para mim, porque sapatos de palha raramente são vendidos neste tempo. Mas para todas as partes do globo, a chuva é muito valiosa. ó, obrigado Deus por me trazer a chuva hoje. As plantações crescerão bem e nós poderemos comprar arroz por um preço baixo. Obrigado. Nós não devemos pensar assim? Se nós pensamos de maneira oposta, eu não pude vender sapatos de palha, por isso estou ofendido, eu odeio a vontade do céu. Se nós tivermos esse pensamento, o caminho ao céu se distanciará de nós. Pessoal, quando nós guardamos o sábado na verdade da nova aliança e guardamos as sete festas de três tempos, nós devemos aprender neste processo qual caminho percorrer. Nós devemos aprender constantemente o caminho através do qual podemos abraçar o universo todo. Vamos abraçar todas as pessoas ao nosso redor em Deus. Vamos aceitar todas as circunstâncias com gratidão. Se estiver faltando em determinada parte para algum membro, pensem em como guiá-lo a Deus corretamente e orem para um membro. Deus, por favor, abra um bom caminho para nossos irmãos e irmãs de Sião para que eles possam ter confiança de que os anjos celestiais estão nos mantendo seguros. Nós não nos reunimos no sábado apenas para adquirir conhecimento bíblico dizendo o sábado foi escrito aqui na Bíblia, a Páscoa foi escrita lá na Bíblia. Tal conhecimento é requerido também. Mas a fim de entrar no céu completamente, nós devemos continuar aprendendo as coisas celestiais. Vamos sempre olhar adiante para o mundo celestial como filhos de Deus e tenhamos esse ponto de vista sempre. Quando Deus nos pedir para nos humilharmos, deve haver uma razão. Não se esqueça que você é um pecador. Humilhe-se e arrependa-se dos seus pecados todos os dias. Essa é a sua clara vontade. Você concedeu uma prisão muito luxuosa para este pecador. eu estava destinado a morrer para sempre depois de cometer os pecados no céu. Então, eu mereço um lugar pior do que a terra. Mas eu estou vivendo bem, alimentando-me bem na terra. Eu posso ir livremente onde eu quiser. Ó Deus, como esse lugar pode ser uma prisão? Como você me enviou a este lugar bom? Toda vez que eu penso no meu pecado, eu não mereço esse lugar. Você me permitiu viver em boas circunstâncias e até me guiou a Sião onde eu posso aprender com você. Reflitam sobre isso. Há dezenas de milhares de coisas para dar graças, mas nós falhamos em vencer a inconveniência pessoal e temporária e chegamos a reclamar repetidamente. Nesta situação não podemos dizer que estamos prontos para entrar no reino dos céus. Pessoal, nós estamos no caminho de volta ao céu agora. Vamos gravar no nosso coração a palavra de Deus que é a bússola que indica o caminho de volta ao céu. O que a bússola indica? Ela aponta palavras de reclamação? Ela aponta palavras de ações de graças? Ela aponta que nós devemos aprender o idioma celestial? Vamos verificar corretamente que direções o ponteiro da bússola aponta e retornemos ao céu sem falta. A partir de hoje vamos praticar. É claro, não é fácil mudar em um dia, mas nós devemos fazer isso. Se vocês reclamavam sobre dez ou vinte coisas em um dia, diminuam o número de vezes. Agora, nós devemos diminuir gradativamente. dizer, eu dou graças por isso. Isso também é graças ao pai e à mãe. Vamos supor que seu filho tenha conseguido 60 pontos no teste da escola. Antes, ele tenha conseguido 70 pontos. Desta vez, contudo, ele tenha conseguido 10 pontos a menos. Vocês não devem repreendê-lo dizendo, como você perdeu pontos? Mas digam, seu cérebro deve estar cansado porque você o usou menos. tente mais em outras matérias para compensar sua perda. Você é uma criança inteligente e deve ter faltado um pouco de esforço desta vez porque você não se esforça um pouco mais. Então, sua nota subirá bastante. Deve haver diferença na casa daqueles que aprenderam sobre Deus e daqueles que não aprenderam. Ainda que as pessoas do mundo vistam determinados, tipos de roupas. Vocês não devem se conformar com o padrão deste mundo. As pessoas mundanas vivem com base nos padrões mundanos e nós vivemos de acordo com os padrões celestiais. Vamos todos viver de acordo com os padrões celestiais. Em 2018, acima de tudo, vamos dominar o idioma celestial sem falta e retornemos ao reino dos céus. Com essa resolução e determinação, vamos aprender os caminhos de Deus e colocá-los em prática. Além disso, vamos difundir os caminhos que aprendemos de Deus a muitas pessoas para que todas as nações do mundo possam retornar ao pai e à mãe com arrependimento. Esperando abrir o glorioso caminho juntos, eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.